Olá, apresados companheiros. Olá, queridas companheiras. Olá, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Eu estava observando agora há pouco uma declaração do Bolsonaro hoje. O Bolsonaro estava saindo do curralzinho e um cidadão desses, que fica ali em volta, bajulando o Bolsonaro, resolveu dar uma ideia para ele. O cidadão deu uma ideia e disse assim, Bolsonaro, presidente, o Hitler fazia um trabalho com as crianças nas escolas, um trabalho de conscientização com as crianças nas escolas, presidente. O Hitler fazia assim, o senhor tinha que fazer também, o senhor tinha que... Por que o senhor não faz que nem o Hitler fazia? Conscientizava, conscientizava as crianças já na escola. E o Bolsonaro ouviu o cidadão e, em vez de reagir com indignação de alguém, sugerir que o presidente da república no Brasil adotasse o método de lavagem cerebral... Aí, gente, o Bolsonaro olha para o cara e diz o seguinte, olha, o Brasil é um transatlântico, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu quero, eu quero colocar de volta a obrigatoriedade da educação moral e cívica nas escolas. Pelo menos para começar. Gente, o cara fala no Hitler, o cara sugere ao Bolsonaro fazer um trabalho de conscientização com as crianças nas escolas. Há exemplo do que o Hitler fazia e o Bolsonaro responde para o cidadão, dizendo que o que quer trazer de volta a obrigatoriedade da educação moral e cívica nas escolas. Está bom que a chamada educação moral e cívica era uma maneira, uma forma que a ditadura utilizava para tentar levar a sua ideologia, o seu pensamento para dentro das escolas. A educação moral e cívica era obrigatória, era obrigada nas escolas. Ainda na universidade, eu peguei uma época que existia uma disciplina que era uma espécie de educação moral e cívica que era obrigatória. Mas vejam bem a forma perversa como funciona o raciocínio do Bolsonaro. O cara fala no Hitler, o cara fala no nazismo e ele lembra da educação moral e cívica. Quer dizer, em vez dele se insurgir contra o cidadão e de ser meu amigo, como assim o Hitler? O senhor está propondo, o senhor está sugerindo que a gente utilize uma técnica dos nazistas para manipulação da consciência das crianças em sala de aula? O que o senhor está pensando? O senhor acha que eu sou o quê? Quer dizer, qualquer democrata, qualquer pessoa decente teria reagido com algum nível de indignação. O Bolsonaro não só tratou com absoluta naturalidade a sugestão do cidadão, como ele inclusive resolveu falar para ele que, olha, eu tenho como trazer de volta a obrigatoriedade da educação moral e cívica e dessa forma a gente, então é o Brasil, gente, o Brasil infelizmente, o Brasil infelizmente se encontra talvez em uma das quadras históricas mais tristes da nossa história. Flávia Rodrigues, Reco Bastos, coloque aí para a nossa hashtag Fora Bolsonaro, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, me diga a cidade, a cidade de onde você acompanha a nossa transmissão. E realmente, gente, é assustador, é assustador para a gente se dar conta da irresponsabilidade histórica do Brasil permitir que uma figura nefasta, que uma figura perversa como essa de alguma maneira tenha conseguido chegar aonde chegou. no Palácio do Planalto. E eu digo mais para vocês, eu até tenho uma boa vontade, tenho uma boa vontade com as pessoas que eventualmente votaram no Bolsonaro e que, enfim, se arrependeram, estão com vergonha. votaram sem saber quem ele era, votaram porque foram manipulados pelo pastor, pela Globo, pela Lava Jato, sei lá o quê. Eu até acho que a pessoa que votou no Bolsonaro, existe uma parcela das pessoas que votaram no Bolsonaro, que votou sem saber direito por que votou. Mas a essa altura dos acontecimentos, depois de tudo que essa gente fez, o cidadão se prestar, a pessoa se prestar, a vir a público, chamar o Bolsonaro de mito, dizer que os filhos do Bolsonaro são um exemplo de conduta que deve ser observado como padrão para a família brasileira, defender essa gente. gente, aí vocês me desculpem, aí vocês me desculpem, mas o cara que faz isso, gente, é igual ou pior? O que você presta a essa altura dos acontecimentos a defender o Bolsonaro, a família do Bolsonaro é igual ou pior do que o Bolsonaro e esses capangas, esses jagunços que andam à volta deles, meu gente. gente, vamos considerar, vamos dar um desconto para aqueles que votaram sem saber por que votaram. Mas esses que estão aí hoje em dia, cumprindo esse papel lamentável, constrangedor, de bater panela, de achar que essa gente presta, do meu ponto de vista, são iguais ou são piores do que o próprio Bolsonaro. Não, esse é um. Essa, do cara falar para ele, os nazistas, e eles saem falando de educação moral e cívica, vou ter que dizer, como diz o Gaúcho, ele caiu os butiás do bolso. Ele caiu os butiás do bolso. Quem ainda não me disse a cidade, Jussara, que ainda não me disse a cidade, me diga a cidade de onde está ligado conosco. De que cidade você está me acompanhando, Beatriz? Rita D'Agostinho? Florianópolis? De que cidade você está me acompanhando? E como é que está chegando aí a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo? Como diz o Gaúcho, Ele caiu os butiás do bolso. Ele caiu os butiás do bolso, minha gente. Beatriz Elecontagem, da nossa prefeita Marília, grande prefeita Marília, Minas Gerais. Um abraço, povo brasileiro. Podia ter passado a tarde sem essa. Podia ter passado a tarde sem essa, gente. Um abraço. Um abraço. Uitado. Obrigado.